Nesse momento nós temos o grande prazer, com a honra, muito acima da nossa expectativa de dizer aos novos companheiros que acreditaram em um projeto diferenciado para a Carvalho, acreditaram em um projeto de discussões, um projeto onde o cidadão pode pensar, onde o cidadão pode exercer o ato de pensar e de agir de acordo com seus pensamentos. É nesse momento, pelo poder que nos é dado, nós enforçamos a diretoria executiva e a diretoria, essa mesa maravilhosa que trabalhará por vários anos em Carvalho a favor dessa cidade. Todos aqui presentes, todos que formam essa mesa, sintam enforçados como diretoria executiva da Casa Legislativa do PN11-2012. Vocês tenham certeza que Carvalho se agulhará em cada dia do trabalho dessa casa. Queria nesse momento, ainda de posse, dizer para o nosso amigo Paulo, que está aqui do lado e não fez parte dessa mesa, sinta-se empossado, companheiro Paulo, pois você foi tão importante como o comportamento da cabeça dessa casa. Pode ser certeza que vocês vão concluir, Rogério Mines, que teve a nobreza de sair, eu não diria sair, mas de afastar-se, como mando do nosso regimento, que essa condição de presidente será o nosso presidente eterno e ficará conosco em cada dia, Rogério. Você é um homem de muita nobreza, e você é um homem que conseguiu mostrar para Carvalho quem é Rogério Mines, um camarada que veio do sertão e que continua com o aspecto de cabra macho. Cabra macho na palavra, homem sério, não é macho na questão do machismo, mas nas decisões. E Carvalho prestando pessoas igual a você. E dizer para o nosso companheiro Paulo, E por que essa referência especial para os companheiros? Porque quando a gente não tem uma gratificação e age pelo carinho, pela vontade e pelo desejo, isso nos dá uma ideia e uma força muito grande, uma força que vem do coração. Então eu posso ser do companheiro Roque, eu vejo sua emoção, e você é o irmão que eu ganhei. Vou parar para o irmão, porque vamos ter a palavra para a gente aqui. Dizem meus amigos que aqui estão, na pessoa do meu pai, Vandé Borgo, Dona Severina, conhecida como Dona Lina, minha mãe que está ali no meio do povo, e continue ali. Eu só queria que o meu pai levantasse ali, com a senhora que eu falei aqui, um abraço aqui também. Um beijo no coração em cada um dos seus. Vocês também são culpados ou responsáveis por isso. A minha esposa que aqui está, Adriana, chorando, meu filho Luan, Isabela, que está aqui, Adriana, só eu vou levantar para o meu peito aqui. Eu desculpe a nossa noite. E a cada assessor e amigo nosso que ali está, o pessoal, todos os bairros ali visíveis, e de Caruaru, que aqui nos olha, com expectativa muito grande, com um momento ímpar para Caruaru, um momento diferenciado para Caruaru, onde esses homens, junto com o governador José Ailton, líder do governo que aqui está, ex-líder do governo, que fez um papel diferenciado, importante nessa casa, conseguindo cumprir o seu papel, aqui eu desejo um excelente trabalho junto a esses dois anos que nós teremos na administração ex-líder. Meus agradecimentos a você, e eu peço que as pessoas possam aplaudir o jogo de coragem, e também de novo, com uma decisão importante na sua vida, uma decisão importante, quando entrega a liderança do governo por achar que cumpriu o seu papel de forma digna, de forma corajosa, e de forma séria. Então, fica aí o meu reconhecimento pela sua cultura. Caruaru, também viva a sua porta. Bom, eu adoro a todos por isso. E é recitar a presença, com muito prazer, do nosso companheiro aqui de trabalho nessa casa, nove companheiros, homem distinto, homem sério, Adolfo José, hoje líder do governo José Ailton, aqui nessa casa. Que foi aqui nós temos um grande e valoroso, e verdadeiro respeito de Vossa Excelência, reconhecedor do respeito que todos os vereadores têm com Vossa Excelência. A sua dobreza nos faz crescer como pessoa, pode ter certeza disso, e será um líder muito bem representado e muito respeitado nessa casa. Digo a todos que aqui estão que nós vivemos um momento novo. A cada pessoa que vem aqui nos prestigiar, as classes aqui representadas, como o Manuel, representando a APAC, e empresários em Cabarou, como o doutor Salvo Amazonas, como o doutor Manuel, de forma carinhosa, o doutor Manuel, como o Salvo Amazonas, Padre Bartolomeu, representando a Diocese de Cabarou, o Padre Busco, o Padre da nossa paróquia, e irmão que tem nos ajudado muito com um trabalho diferenciado. Realmente nós estávamos precisando de sua presença, Padre. Nosso amigo Bento, irmão e Fábio, que estão aqui, eu mando um beijo no coração e um grande abraço. Esse companheiro Bento que eu gostaria que passe de pé tem sido tão importante na nossa vida, e tem sido tão importante. nosso amigo Heraldo, nossa amiga Fabiana, Silvio, e todos os amigos que aqui estão, tem sido muito importante no nosso trabalho. Mas voltando aqui à nossa casa, Cabarou com certeza que virá um tempo diferenciado. E para nós não nos prolongarmos, antes de passar a palavra para o nosso presidente, Evangelho Menezes, eu queria dar um certificado nesse momento a alguns amigos aqui presentes. A nossa amiga Luciana Santos, presidente dessa casa, a que eu solicito que vocês saudem com uma salva de palmas muito calorosas ao nosso amigo, acompanhando o Diogo Cantarelli. o Diogo Cantarelli. segundo vice-presidente do companheiro e solicito mais uma vez que nós possamos dar esse caloroso aplausos para os companheiros e para o vice-presidente do companheiro. Obrigado. 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 Pela hora que convidamos o nosso companheiro Lourdes Joá, primeiro secretário do secretário da Cidade de São Paulo. da Cidade de São Paulo. Aplausos. 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 la more 189 moderna do secretário do secretário do secretário do secretário хотя Ouiin de São Paulo. Enricogem do secretário do secretário do secretário da Cidade de São Paulo. Aplausos. Obrigado. O muito importante nesse processo é a de me solucionar. Nesse momento, nós temos o grande prazer, com a honra, muito acima da nossa expectativa, de dizer aos novos companheiros que acreditaram em um projeto diferenciado para a Calvador, acreditaram em um projeto de discussões, um projeto onde o cidadão pode pensar, onde o cidadão pode exercer o ato de pensar e de agir de acordo com seus pensamentos. É nesse momento, pelo poder que nos é dado, nós enforçamos a diretoria executiva e a diretoria, essa mesa maravilhosa que trabalhará por vários anos em Calvador, a favor dessa cidade. Todos aqui presentes, todos que formam essa mesa, sintam enforçados como diretoria executiva da Casa Legislativa do BN11-2012.